Um dos advogados de Tamara Leach diz que a organizadora do chamado Freedom Convoy foi presa. Num e-mail enviado na noite de segunda-feira, dia 27 de junho, à imprensa canadiana, Eric Granger confirmou que a detenção parece estar relacionada com as condições de fiança da mulher de Alberta. Granger não confirmou o local de detenção, mas outro advogado, que também representou Leach, Keith Wilson, disse no Twitter que a mulher foi presa também no dia 27 de junho, em Medicine Hat, em Alberta, onde mora. Um juiz negou inicialmente a fiança de Leach após a sua prisão durante o protesto, que atingiu o centro de Ottawa durante mais de três semanas em fevereiro. A mulher, contudo, foi libertada em março, na sequência de uma revisão da decisão do tribunal. Leach e o seu colega organizador do protesto, Chris Barber, são acusados conjuntamente de cometerem e promoverem desacatos, a par de obstrução da polícia e intimidação. A suspeita foi libertada com uma longa lista de condições, incluindo a proibição de usar as redes sociais e uma ordem para não apoiar nada relacionado com o comboio da liberdade. Eric Granger diz não ter qualquer conhecimento do que motivou a mais recente detenção e acrescenta estar surpreendido com o episódio, tendo em conta a recente audiência de revisão da fiança em Ontário, que reconheceu o histórico positivo da suspeita. Em maio, um juiz de Ontário decidiu que Leach poderia permanecer sob fiança até ao seu julgamento. A decisão foi tomada depois de um procurador da Coroa ter argumentado que a mulher violou uma das suas condições de fiança ao aceitar um prémio pelo seu papel nos protestos. À data, o procurador defendeu que Leach deveria ser novamente detida até reaparecer no tribunal.